Vamos uma de Daniel só pra variar, não é uma pré-definição, eu uso praticamente pré-definição dois pra tudo, pré-definição uma de Licker, mas não estou gostando de usar mais Licker larga muito jogo, nunca mais usei, só gosto de usar com a NET e com o SPACER, mas eu nem estou jogando mais a NET SPACER, não sei nem qual os níveis eles estão aqui, 48, ah o velho já está no 50, a NET está no 48 ainda, ah não gosto de jogar com ela, larga muito, enquanto eu me consertar nesse jogo eu vou evitar, se me der vontade eu vou jogar, mas como não me dá vontade, me der vontade de jogar de Daniel, zumbis invencíveis, hahaha, tá bom, vambora, desculpa galera, estou atrasando vocês, estou atrasando vossa jogatina, vossos desafios diários, né, dois nível médio, dois nível alto, na verdade um nível alto e um nível super alto, né, então... é assim mesmo, bom, não tem janeiro, ah não, eu não estou de Nicolai, esqueci que eu não estou de Nicolai, janeiro não é, o que que é perigo contra Daniel? Joe bazookera, não sei se ela é bazookera ou se ela é da Joe que usa as faquinhas, Samurai é a de nunca mais vir, então, nem Shuk, tá ironia, é meu pesadelo não tem, e Valerie mais ou menos, então... Bom dia, meus amigos, há um futebol que você tem um lugar estranho hoje, não é? Deixe-nos ver se você vai sair de novo, não é? Quero ver alguém fugir pra cá Às vezes é mais fácil apenas fazer coisas de você mesmo, você entende? Eu? Nós? Ele entende, nós? Vem 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 na lixa, vem Uau Uau Esconde aí, vai Por que comodi? Isso, se marca pra mim, vai Deus abelso o esconde Ah, está usando o de choque, que mate que usa o de choque, velho Eu estou aqui só te distraindo, tu sabe, né? Bom... E aí Isso pode ser aqui Não 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 Mas eu te fiz um favor Mas eu te fiz um favor Olha aqui, esse lindo lugar Isso realmente não é um jeito muito eficiente de acabar com sua vida Mas... Não Não Como é que? Fecha a porta Fecha a porta Pode ser burro, mas nem tanto Tu não vai não, né? O que é? Falei me again! Se você morrer, eu vou entrar em torta-lhe spaces. Mas eu não tenho muita esperança de seu sucesso. Você conseguiu? O que é que está? Não vai ser muitas! O que o que é que está acontecendo? Eu vou ficar só com isso! Eu quero que não você tenha mais de nada! Eu vou entrar em torta-lhe para o nosso. Eu vou entrar em torta-lhe para o nosso corpo. Bom, eu vou entrar em torta-lhe. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já? Você acha que isso é um problema para mim? Não é um problema. Então, lembre-se que você é um desafio. Não pode ajudar você. Pode aparecer aqui, aqui e aqui também. A maior parte das vezes aparece aqui, ou aqui, ou aqui. Não, eu quero gás de regeneração. Isso! Ei! Isso é Phil! Vem de Vida! Eu encontrei muito, Duan! Vamos ver! Tudo bem! Tudo bem! Todos os pedidos que eu coloquei em lugar já levam aqui. Você não tem medo! Vamos lá, Mateus! Que bom que você tenha muito tempo aqui. Pode tentar. Pode tentar. Pode tentar. Acho que aqui tem muito de onde estiver. Ah, tá. Tem que ser excleta o Umbrella e três Avas Azul. Ok.